Estou aqui no município de Tonantins, é um dia muito chuvoso, estamos fazendo visita, fiscalização e prestação de contas. E agora há pouco estive aqui no hospital do município, fazendo a entrega da emenda parlamentar no valor de 100 mil reais, destinada a compra de equipamentos e vestimentos que vão ajudar no atendimento da população. É a luta pela saúde do interior do estado. E é isso que nós vamos continuar fazendo, buscando recursos, prestando contas e lutando para melhorar a vida do povo do Amazonas. Legenda Adriana Zanotto